A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que será que a Arlequina quer com essa ficha? Ela deve ter um motivo. Tomara que conte pra gente. A CIDADE NO BRASIL Pega essa! A CIDADE NO BRASIL 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 Você não consegue facilitar as coisas, né, Arlequina? Guardas para o Bloco Vermelho. Jogue limpo. Claro. É, eu vou ter que passar. Não, você! Não, você! Não, você! Não, você! O que é isso? Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL Tchau! Let the door down, oh, let the door down She will not be able to live in the middle of the world She's a living in the middle of the world Oh, meu Deus, o merda! Oh! Estou caindo? Tchau, tchau. Tchau, tchau! Lá vem o Pooh! E agora? Então, qual foi a parte que o Batman realmente pediu? Hum... Hum... Shut the girl! Saudade? A Bettina? Desde quando tem esse número? Hum... Não esquenta com isso. Eu só queria dizer que você deve me ver muito em breve. Até mais! Ela... É? Ela desligou. Tentou. ımıira Não pode tirar Não pode tirar Tchau, tchau. 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 Relaxa, Dick. Tá no papo. Tchau. 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 Todos. Tchau. Vamos lá. Vamos lá.